Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma placa para o dia dos pais. Vamos lá aprender? Nós vamos usar essa placa aqui, ó, para o dia dos pais. Então, eu já pintei ela aqui de azul, ó, porque ela solta, tá? Nós vamos colar ela aqui depois. Aqui ela vem com aquela coisa escura do laser. Primeiro eu vim e passei a goma laca em color, esperei secar. Aí depois que eu passei a goma laca em color, eu passei em toda a placa a base acrílica, lixei, aí depois que eu vim com essa tinta azul jeans. Então, todas as tintas que eu vou estar usando são as tintas PVA da Gliart. A goma laca em color também da Gliart e vou estar usando os extensos da Opa, tá? Esse extensos aqui é lançamento, esse aqui é o pai, amigo e parceiro e tem esse extensos aqui também da Opa que eu vou estar usando, que é a estamparia bigode e os pincéis da Condor. Atrás eu fiz a mesma coisa, lixei, base acrílica, depois vim com um lixei e vim com azul jeans PVA. E vamos começar a nossa plaquinha. Então, ela tá aqui toda branquinha. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no centro o extensos, só que eu não vou colocar esse que eu não vou usar essa parte aqui, ó, depois que eu vou usar ele. Então, eu vou medir com esse daqui. Vamos colocar a placa azul pra poder dividir, coloca ela certinha, pra ficar bem no centro. Eu vou pôr um pedacinho de fita aqui pra me ajudar pra ele não sair do lugar. Agora eu vou usar a tinta cinza lunar e vou pintar aqui em volta dessa placa com cinta lunar. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos voltar pra aula? Então, tá assim, ó. Nossa placa ficou assim. Agora eu vou tirar aqui o extensos. Espero que eu não tenha borrado nada. Era isso que eu queria. Agora eu vou vir com o extensos. É do pai. Esse aqui é o lançamento da OPA. A letra amigo, parceiro, herói, pai, eu vou fazer tudo de preto. Bigode também de preto. Eu vou usar vermelho no coração. E aqui nessa flechinha, eu vou usar também vermelho. Esse aqui é o vermelho escarlate. Ó, sujo aqui o vermelho. Aí eu pego um paninho, tiro o excesso aqui, ó, e vou vir no coração. Agora eu vou usar o preto. Vou tampar aqui o coração, pra não pegar a tinta de cima. A preta entrar aqui dentro. Agora eu não vou tirar o extensos daqui, que eu vim agora preenchendo com esse daqui, ó. Estamparia bigode. Só que aqui você tem que olhar bem pra ver qual que é o lado certo do bigode. Se tá pra cima ou pra baixo. O bigode eu vou fazer de azul. Cuidado pra não manchar esse branco, né, com preto ou com cinza. Então eu vou colocar aqui, ó. Ó, o bigode, ó. Tá vendo? Vai ser tudo isso aqui, em volta de toda a plaquinha. E agora vamos tirar pra ver como ficou embaixo. Ó, demorou pra tirar. Ah, que lindo que ficou. Ó, tirei. Quando tirou o extensos, você vai direto, depois vai direto pra água. Nessa moldura, o que que eu fiz? A mesma coisa, ó. Como ela já tava pintada de azul, eu fiz também os bigodinhos. Eu usei o extensos de bigodinhos, só que eu usei a tinta cinza lunar. Que eu usei aqui, então, aqui o fundo cinza lunar. E aqui o cinza lunar. O que que nós vamos fazer agora? Primeiro, nós temos que envenizar toda ela. Vou passar o veniz acrílico brilhante à base de água. Agora nós vamos colocar a moldura. Aqui eu já passei o verniz. A gente vai encaixar ela bem aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a cola, usar as duas colas. A bonder da Glitter e a cola de artesanato da Glitter. Eu vou colocar a bonder porque a bonder, ela segura rápido e vai dar pra mim levantar a placa. Essa aqui é a instantânea, então eu vou colocar pinguinho dela, que assim cola rapidinho. E assim ficou a nossa plaquinha para o dia dos pais. Eu achei linda, né? Eu sou suspeita em falar, mas a minha plaquinha tá muito bonita. Vamos ver se assim veio melhor, né? E tem mais uma peça. Espero que vocês tenham gostado. E faça que dá tempo para fazer ainda bastante coisinha para o dia dos pais. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário, que eu vou responder a todos. Para, 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 para. Olha, esqueci. Ah, é? Como é que pode a pessoa esquecer assim, ó, no segundo? Por que faz um monte de vez? Por que repete esse monte de vez? É para pegar algum erro? Ai, querendo coisa feia. Só isso com sua mãe. Tem que ter respeito com a mãe. Meu Deus do céu. Como é que pode ser um filho assim? O único filho apontando com a mãe. Vamos embora. Falta alguma coisa? Ah. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram... Uhum. Veio o filho e o microfone junto. Uau! Prontinho. 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 Tchau.